Quanto à CDS, apresentou algumas medidas, a maioria, para mitigar os impactos da pandemia, nas quais se inclui uma redução das taxas de IRS. Uma proposta de descida global das taxas de IRS, e que é significativa, e que eu chamo-vos a atenção para o seguinte, mesmo no meio da pandemia, e mesmo em 2020, a receita de IRS vai aumentar face ao que foi cobrado em 2019. E o que está previsto é que em 2021, mesmo no meio da pandemia, se cobre cada vez mais. Nós apresentamos uma proposta que é um desagravamento fiscal, na prática, sobretudo para as famílias de classe média e de baixos rendimentos de cerca de 5% de IRS, mantém as tabelas, mas destas taxas, mas levando em conta que se a economia está a contrair, e estamos em pandemia, está a contrair fortemente, a lógica é que a receita de IRS deve acompanhar a economia e não continuar a ser cobrada como se nada se estivesse a passar.